MÚSICA 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 Elas ferritas se amarram no cowboy Ela quer rouver Da linha Silveira Ela quer rouver Da linha Silveira Ela nunca é trocada Te querendo pecar na boca Não querendo ser o meu esquema Sabe que vem primeiro Se quando pega nós despreca Elas fazendo o problema Ela quer rouver Da linha Silveira Ela quer rouver Da linha Silveira É Silveira É Silveira Rã, rã, rã De quarto por quarto Vivo embaçado Elas gostam do jeito que eu faço É Silveira Rã, rã, rã De quarto por quarto Vivo embaçado Elas gostam do jeito que eu faço Uh, uh, uh A luta o mel Só copão e as vodka de sabor E as vendas só tipo velho e chapéu Rai no cão, o sozão Eu sou filme pretão E elas na carroceria E elas na carroceria A preto da rai-luz Ela é movimentada Metido putz-putz Brito e baçada Ela dançando na perrela O pão corão E eu pego a moeda Fcape Cause Fcape Poder Analん Novin A capa E essas Explicas Música Trânsito A Novin A Demos a gentileza para que todos se coloquem de forma respeitosa para acompanharmos a execução do Hino Nacional e do Hino do Estado do Paraná. Pegamos Kaique Rocha no flagra, gente, antes de começar o jogo. Agora ele vai voltar correndo para o campo. Estava apertado. Ah, Kaique, deu um jeitinho. Está no sorteio ainda ali dos lados do campo. Ah, Kaique, deu um jeitinho. Ah, Kaique, vai ahiminha, vai. A 하나 só não tem que ter herabelidade, que da sua casa. Onsiros sejam nênas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL